Olá, relatório do Justiça em Números do CNJ aponta alta produtividade de magistrados e servidores em Mato Grosso e revela ainda a queda na taxa de congestionamento de processos. Você confere os detalhes nesta edição, que traz também. Judiciário titulariza 22 juízes no Estado. A partir de agora, na tv.jus. Vamos falar de produtividade de magistrados e servidores do Judiciário de Mato Grosso. Os números divulgados pelo relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça são positivos. E apontam a dedicação e empenho das equipes. São ações e muito trabalho que colocam o Estado em destaque. Enquanto a média nacional de produtividade dos magistrados dos 10 tribunais de médio porte do país foi de 1.773 processos baixados, o TJ de Mato Grosso baixou 316 processos a mais por juiz. Em 2015, o indicador aqui era de 1.579 e em 2016 saltou para 1.992. O índice atual é 11% superior ao segundo colocado no ranking, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E a terceira posição é do TJ Goiano. Isso se deve ao esforço dos magistrados, ao esforço dos servidores, à visão das gestões passadas e atuais quanto à necessidade de priorizar o primeiro grau e às estruturas que foram criadas e montadas em apoio à atividade fim. Os juízes leigos nos juizados especiais, os conciliadores, a estrutura dos sejusques. Penso que o número melhorou não só pela produtividade, pela forma de trabalho, pela operosidade dos juízes, dos servidores, mas também porque de uns anos para cá nós, além de aumentar a capacidade de trabalho, o resultado do trabalho, vamos dizer assim, a gente aprendeu também a tabular os dados, trabalhar com a estatística, tabular os dados, fazer com que os sistemas se comunicassem melhor e que a gente tivesse uma realidade entre o quantitativo físico dos processos e o que é que realmente se encontrava nas estatísticas. O índice de produtividade dos servidores do Judiciário Mato Grossense também foi muito bem pontuado. O indicador foi de 115 processos baixados no período de um ano para cada servidor, ficando em terceiro lugar entre os tribunais de médio porte. Para os servidores, vários fatores contribuíram para essa alta produtividade. É o trabalho conjunto da secretaria com o gabinete que a gente alcança tal índice. Se não fosse assim, a gente não conseguiria. Nós temos um trabalho cotidiano em que todos, sem exceção, temos uma grande dedicação. Somente assim que a gente consegue. Com certeza o PJE tem facilitado muito a tramitação do processo. Tem ações que no máximo de três a quatro meses já estão prontos para a sentença. Então o PJE fez um grande diferencial. Temos visto o tribunal dos últimos, tem investido bastante na capacitação dos servidores. Bastante cursos, treinamentos, melhorando rotinas, liderança, trabalho em equipe. Então tudo isso facilita para um bom entrosamento da equipe, visando o melhor resultado. E o judiciário matogrossense também avançou na redução da taxa de congestionamento da justiça de primeiro e segundo graus. Os resultados vêm melhorando ano a ano, como mostra o repórter Wagner Zanã. Esse é o melhor resultado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em toda a série histórica, iniciada em 2009. Em 2010, o congestionamento era de 82,3%. Dois anos depois, a taxa caiu para 79,7%. Em 2013, 74,9%. Em 2014, 71,6%. Já em 2015, o Tribunal de Justiça reduziu ainda mais a taxa para 68,1%, até chegar aos 66,1% no ano passado. Isso foi possível por uma medida que tem sido adotada nas últimas gestões. O Tribunal de Justiça tem olhado para os seus números, tem gerenciado, tem tomado decisões em cima de dados, em cima de números. E nós vemos que o resultado tem sido cada vez melhor e positivo, e trazendo eficiência ao serviço prestado à sociedade. O resultado é ainda mais positivo, se levarmos em conta que a taxa de congestionamento geral nacional em 2016 ficou em 75,3%, e a do TJ ficou 9 pontos percentuais abaixo disso. É gratificante, né, para os servidores que tanto se dedicam, que tanto trabalham, participar de uma equipe que tem um resultado tão positivo no cenário nacional. Para o jurisdicionado, com certeza, muito mais. A pessoa que procura justiça precisa de uma resposta e de uma resposta rápida. E para manter esta redução da taxa de congestionamento de processos, o Tribunal já tem novas estratégias para os próximos anos. O Poder Judiciário tem feito ações estruturantes, né, de forma a absorver a demanda de maneira eficaz, de maneira que consiga trabalhar de uma forma que corresponda à expectativa do jurisdicionado. De acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, de agosto de 2016 a 31 de julho deste ano, Mato Grosso realizou pouco mais de 1.800 apostilamentos, que é a legalização de documentos entre países. O sistema foi simplificado por um tratado internacional. A Convenção de AIA é um acordo internacional firmado entre 112 países que facilita a tramitação de documentos, como certidões de nascimento, casamento, óbitos, diplomas, guias alfandegárias, além daqueles emitidos pela Justiça e por registros comerciais. Em agosto de 2016, o Conselho Nacional de Justiça autorizou os cartórios das capitais brasileiras e do Distrito Federal a realizar o apostilamento dos documentos públicos produzidos no país para uso no exterior. O procedimento nada mais é do que uma certificação de legalidade. Para que isso vá para o exterior, já comprovadamente como um documento oficial do Brasil, passa-se por um cartório que possa fazer esse apostilamento. O cartório vai ver a veracidade do documento, ver a veracidade de quem assinou este documento e aporta naquele documento a apostila. A apostila não é nada mais nada menos que um papel que a Casa da Moeda imprime para que os cartórios que foram os beneficiados pela CNJ para fazer esse procedimento, que eles preencham e colhem, tem que colar no documento que vai ser apresentado no exterior. O serviço antes era oferecido pelo Ministério das Relações Exteriores ou escritórios regionais do órgão. E para a tabeliã, a decisão do CNJ em confiar aos cartórios o apostilamento foi muito acertada. Imagina, você calcula uma pessoa de Cuiabá que tivesse que fazer uma legalização do seu documento, teria que pegar um avião, quanto custa uma passagem de ir de volta à Brasília, e ir lá, se submeter muitas vezes a esperas enormes e também taxas grandes, não eram taxas tão econômicas e modestas. Segundo o CNJ, do ano passado para cá, foram realizados em Cuiabá 1.801 apostilamentos. Muitos deles relacionados à validação curricular de históricos escolares, pares, diplomas e certificados, e também a pedidos de cidadania italiana, francesa e alemã. Por enquanto, os procedimentos só são realizados aqui na capital do estado. Mas a meta é que haja uma expansão em breve para o interior. A apostila de AIA tem valor tabelado e varia de acordo com cada estado. Em Mato Grosso, custa R$ 92,00. E dependendo das exigências do país de destino, ainda pode ser necessária a tradução do documento. E a seguir, acadêmicos da UFMT de Rondonópolis fazem um tour pela Biblioteca do Tribunal de Justiça. E ainda magistrados passam por capacitação sobre as leis de proteção à infância e adolescência. A gente volta já já. Na frequência dos seus direitos. No ritmo da sua opinião. Em sintonia com a Justiça. Estação TJ. Sintonize a rádio que traz todas as ações do Poder Judiciário Estadual e repertório musical de qualidade. www.estaçãotj.com.br Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juízes de Mato Grosso são titularizados. Confira na reportagem de Maritza Fonseca. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos Ribeiro, parabenizou os juízes que participaram da solenidade. A titularização garante ao magistrado a inamovibilidade, o que significa que ele só poderá ser removido da comarca por iniciativa própria. A partir de agora, os juízes assumem as varas que escolheram por ordem de classificação no concurso. Os 22 magistrados já estavam atuando em comarcas do interior. Eles tomaram posse dia 13 de julho de 2015 e foram vitaliciados no dia 13 de julho de 2017. Esse novo momento representa uma conquista, um reconhecimento de todo o esforço, de todo o trabalho que a nossa turma fez. Esses dois anos que se passaram foram feitas grandes avaliações, foram nos cobrados metas substanciais. E a nossa turma conseguiu, com todo o seu esforço e dificuldade, cumprir as metas, tanto do tribunal quanto do CNJ. A cerimônia também contou com a participação da Corregidora-Geral da Justiça, Maria Aparecida Ribeiro, e a vice-presidente do TJ, a desembargadora, Marilson Andrade Adário. A partir dessa cerimônia, eles assumem de forma como titulares das comarcas escolhidas por eles. Eles fazem a escolha em ordem de classificação no concurso e, a partir de então, eles são os responsáveis de direito pelas varas que escolheram. Para o juiz Fernando Kendi, que agora vai atuar em Nova Canaã do Norte, comarca que fica a 699 quilômetros de Cuiabá, a titularização é importante, tanto para o magistrado como para a sociedade. A expectativa, de fato, como já estamos lá desde dezembro de 2016, então estamos já há algum tempo atuando, então temos alguns projetos em andamento e a nossa consideração a respeito disso é muito positiva, de poder continuar o trabalho que já está sendo exercido, todo o contato e a programação que já foi efetuada com a equipe, Então, com isso, certamente, a comarca acaba ganhando mais resolutividade. E acadêmicos do curso de Biblioteconomia da UFMT Campos de Rondonópolis visitam a Biblioteca do Tribunal de Justiça na capital, uma atividade prática que vai ajudar na atuação dos futuros profissionais. O grupo de estudantes do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Mato Grosso chegou ao Tribunal de Justiça para fazer uma visita técnica e conhecer o funcionamento da biblioteca da instituição. Nada passou desapercebido, os acadêmicos contemplaram os livros e as dependências foram fotografadas, uma verdadeira oportunidade para esses futuros bibliotecários. Eu acho que ajuda, primeiramente, porque eu vou conhecer uma biblioteca especializada e, junto com isso, eu vou ampliar o meu conhecimento e também conhecer alguns termos técnicos do direito que eu não conhecia antes de vir para cá. Essa biblioteca tem um grande acervo e eu acredito que ela é espetacular porque você tem contato com o meio jurídico. A professora que acompanhou o grupo explicou a importância de sair de Rondonópolis e vir até Cuiabá para fazer visitas em bibliotecas. Nosso curso tem uma preocupação com a questão teórica e prática. É considerado um curso muito técnico, mas temos também um lado social, cultural muito forte. E a cidade de Rondonópolis não oferece suporte suficiente em questão de unidade de informação para a gente realmente apresentar para os alunos e eles associarem a prática com a teoria. Reinaugurada recentemente, a biblioteca conta com espaço amplo, moderno, iluminado e climatizado. Além disso, são cerca de 15 mil exemplares de livros voltados exclusivamente para a área jurídica. Todas as visitações são bem-vindas, então é só chegar, ligar para a gente e marcar uma hora para poder estar vindo visitar. Magistrados participam de curso de formação continuada promovido pela ESMAGES. No módulo, foram abordadas as leis de proteção à infância e adolescência. O curso de formação continuada atende a uma turma de 45 juízes. Entre os vários módulos, a turma, que tem magistrados da capital e do interior, pode atualizar seus conhecimentos sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente e também tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, que asseguram os direitos de crianças e adolescentes. E esse curso vem colaborar com a aplicação desses direitos, com uma revisão de todos os tratados internacionais, que foi o tema principal tratado nesta manhã, os tratados internacionais relativos à criança e adolescente, para implementação na nossa comarca, para a concretização desses direitos. O conteúdo trazido é realmente inovador e vai nos reciclar, como eu disse, para que nós possamos aplicá-lo no dia a dia. O facilitador do módulo, Michael Freitas Mohallen, professor da Fundação Getúlio Vargas, destacou que os tratados internacionais, assim como o ECA, podem embasar as decisões judiciais. O momento em que o módulo acontece coincide com o momento em que, no Congresso Nacional, se discute a reforma do ECA. A cada ciclo em que há um episódio trágico de violência que envolve um menor, muitas vezes esse ciclo termina com um debate no Congresso de mudança do ECA. Às vezes mudança da Constituição, para reduzir a maioridade penal, às vezes mudança do ECA substantiva em um ou outro aspecto. O ECA é o alvo dessas pressões, desse populismo penal, mas vem resistindo duramente, ou bravamente, melhor dizendo, há muitos anos. E a TV.jus fica por aqui. Aproveite bem o feriado de 7 de setembro. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto